E agora, vou trazer o que eu tinha prometido pra vocês. Eu vou trazer. Tem a foto... Isso. Vocês pensam junto comigo aí em cima aí. E aí, produção? Deixa o garotinho aqui. A gente pode deixar só ele aqui. A gente vai falar agora da repercussão do caso do acidente de moto em Varginha, onde um jovem perdeu a perna, parte da perna, e a namorada, a esposa dele, teve uma fratura exposta. Depois de empinar a moto e bater num poste, o piloto Mike Francisco Pereira, de 20 anos, não tem carteira de habilitação. Apesar disso, não teria sido o primeiro acidente em que ele se envolveu, não. No ano passado, segundo a polícia, o Mike atropelou esse garotinho. de 10 anos. 10 anos. O garotinho tem 3 anos, não. 10 anos. Também de moto. E não tinha carteira de habilitação. Isso foi em Varginha. O João Vitor, Augusto Xavier, esse garotinho, ficou internado durante 5 meses no hospital. E morreu. A mãe do João Vitor, deste garotinho, entrou na justiça contra o Mike. O inquérito policial ainda não foi concluído. Vamos saber mais na reportagem da Lúcia Ribeiro. Você da cidade de Varginha, pare o que você está fazendo agora e preste bem atenção nessa matéria. Balança. Uma imagem impressionante. Mike Francisco Pereira, de 20 anos, em pinamoto. Na garupa, a namorada, Rafaela Lourenço Nogueira, também de 20 anos. Quando, de repente, um grave acidente acontece. O piloto perde o controle e o veículo bate em um poste. Na hora, ele perde parte de uma perna. Enquanto a jovem tem uma fratura exposta em uma das pernas. Mas esta não foi a primeira vez que Mike se envolveu em um acidente de moto. Em abril do ano passado, ele atropelou uma criança enquanto andava na mesma motocicleta. Depois de cinco meses internado, João Vítor Augusto Xavier morreu. O atropelamento foi nesta rua, no bairro Santa Maria. Na época, o menino João Vítor, de 10 anos, brincava de bola com outras crianças quando bem aqui, próximo a este poste, ele foi atingido pela moto conduzida por Mike. Pessoas que presenciaram o acidente contaram que, com impacto, o menino foi arremessado. Na queda, ele bateu com a cabeça naquela calçada. Segundo consta no boletim de ocorrência, Mike, depois de atropelar a criança, permaneceu aqui, até a chegada do socorro médico. Eu fiquei sabendo que nisso veio um rapazinho correndo demais e pegou o menino, né? O menino estava jogando bola de boa. Flávio, que também mora na rua onde o menino foi atropelado, conta que o acidente deixou a vizinhança chocada. Ele disse que conhece Mike há muitos anos. Para mim, quando eu comecei, ele deu de criança, eu era um rapaz mais sempre agitado, mas eu não sabia que ele tinha esse problema de poder empinar a moto. João Vítor teve traumatismo crâniano. A mãe do menino chegava do trabalho no momento em que o filho era socorrido pelos bombeiros. Eu já cheguei com o corpo de bombeiro lá, entendendo ele, e ele todos os esperados debatendo, ele teve traumatismo, sangrava aqui pelo ouvido, e eu fiquei desesperada. Logo, a gente já foi para o Pau Fenas, eu não entendi o porquê, né? Fiquei desesperada também, porque a gente não tem UTI. Após o acidente, foram meses de angústia acompanhando o filho no hospital. Fiquei 24 horas cuidando dele. Sem andar enfermeira, cuidando, com medo de fazer errado, atrás de exame, entendeu? E tudo sozinha, sozinha, sem recurso nenhum. João Vítor era uma criança alegre e cheia de vida. Ele adorava jogar futebol e cantar. Neste vídeo gravado pela família, meses antes do acidente, o menino aparece cantando na sala de casa. Ele era um menino feliz, muito brincalhão, gostava de jogar bola, né? E gostava de cantar, ficava na sala, assim, cantando, dançando, e gostava muito, viu? Gostava muito na escola, ele tinha muitos amigos. Mas a alegria do garoto foi interrompida depois do atropelamento. Uma traqueostomia, exames e uma vida sem brincadeiras só fez piorar a saúde de João Vítor. Queria ir para a escola, não podia. Queria brincar, correr, não podia. Ia para casa de parente, ele não podia correr. Tinha que ficar quietinho, paradinho, por causa da tráqueo que ele tinha. Então, não podia fazer muita coisa, não. Depois de tanta luta, João Vítor não aguentou. O menino morreu no hospital Alzira Velano, em Alfenas. Depois disso, Jaqueline entrou com uma ação por danos morais contra a Mike. Está um processo lá correndo. Ainda precisa de alguns detalhes, né? Para dar iniciamento aí, andamento. E vamos ver, não vou deixar quieto não, porque não pode. Ele sem carteira, sair assim fazendo essas coisas que ele está fazendo na rua, não pode, né? Um ano e meio se passou e o inquérito do atropelamento de João Vítor ainda não foi concluído. Na época, como foi um acidente de trânsito e não tinha vítima, até a própria ocorrência na época, foi registrado como lesão corporal. Então, não havia a gravidade da ação. Ele não foi preso em flagrante, ele foi ouvido, liberado, foi instalado a enquete policial. A enquete policial está em andamento. Falta ainda ouvir uma testemunha do fato, que a gente até intimou, mas ela não compareceu da primeira vez. Nós estamos fazendo novas intimações para que ela compareça. E esse inquérito está em andamento. E tão logo que seja concluído, irá ser encaminhado à justiça. O fato do rapaz não ter carteira de habilitação e de ser reincidente em um acidente envolvendo motocicleta é um agravante que coloca em risco a segurança das pessoas. Mas ele reconhece que no Brasil, leis para punir crimes como este ainda são muito brandas. Nós teríamos que aumentar a fiscalização em primeiro lugar, para realmente coibir a condição de veículos sem habilitação, veículos de um modo geral, e uma rigidez da lei no sentido de penalizar a pessoa. Vamos dizer o seguinte, vamos analisar, numa reincidência pelo mesmo fato, que ele fosse penalizado, agravada a sua penalidade dentro desse fato. Mas nós não temos isso, infelizmente. Conforme o delegado, Mike ainda pode responder a um segundo processo na justiça, caso a namorada entre com uma ação por lesão corporal. Por outro lado, ele poderá responder ou sofrer as sanções pela direção perigosa de veículo, que é expor a vida de outro e risco na direção de veículo. Enquanto isso, Mike e a namorada continuam internados no Hospital Bom Pastor. Já a mãe do menino, João Vitor, continua lutando para que justiça seja feita, mesmo lamentando o acidente do último domingo. Agora, dessa vez, ele perdeu a perna, mas, né, isso não é uma coisa, né, perder a vida. Eu entendo que a mãe dele está passando, porque ela me ligava, perguntava, ficava muito preocupada. Eu entendo que ela está passando, mas hoje ele perdeu uma perna, meu filho perdeu a vida, né, bem triste. Nossa equipe de reportagem tentou falar com os familiares de Mike e Francisco Pereira e também familiares da namorada dele, Rafaela Lourenço Nogueira, mas eles não foram encontrados. Bom, a família do Mike, né, e o Mike ainda está internando, na verdade o Mike está internado lá no hospital, e gravou um vídeo agradecendo o apoio das pessoas que torcem pela recuperação dele. Veja aí. Ô, galera, muito obrigado aí pela preocupação do povo aí, viu? Deus abençoe vocês e muito obrigado mesmo de coração. Muitos que eu achei que não era amigo meu, hoje eu estou vendo que é amigo de verdade mesmo. Muito obrigado mesmo de coração. Agora vou desligar aqui porque não pode mexer, não. Obrigado. 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 Obrigado.